Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai ter um desafio por aqui. O Nicolas, meu cunhado, tem uma bis que ele comprou pra ele poder se locomover na cidade e ir de casa pro trabalho, enfim. E a bis ele comprou ousada, então ela tá com a carenagem, com a pintura um pouco desgastada, né? Um pouco já com marcas do tempo. E a gente vai trocar essas carenagens. Então eu tô aqui com as peças do Grupo Melk, já todo o conjunto de carenagem aqui da bis do Grupo Melk. E a gente vai fazer a troca e é claro que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então vem comigo que esse vídeo vai ser um verdadeiro desafio, porque a gente vai tentar trocar a gente mesmo sozinhos. Ai meu Deus! Bora! Tchau! 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 Gente, a Atena tá desmontada, porque a gente usou chavinhas aqui nela. Entendi, né? Essa chave aqui que veio nela, que a gente usou pra tirar o retrovisor. 14, 12. Foi a 14 que usou, né, amor? Não tem número aí, eu acho que é 12. Se não for 12, é 14. Tem número sim aí, ó! Tem número ou 12? Tem. Ficou 14. Ficou 14. Vou tirar o retrovisor. E agora... Corta nada. Uma Philips, amor. É, Philips. Parece que ela tá olhando pra gente com cara de... Cuida! Agora precisa tirar o paralama ali dianteiro, mas... Vamos tirar os laterais. Tá dando um pau neles, porque não tem a chave que tira aqui, ó. Tá. Deixa eu dar uma coisa aqui primeiro. Não, eu vou soltar isso aqui. Vamos? Solta aqui, ó. Ah, meu Deus. Agora é a parte que sobra a peça. É... Por que que você vai tirar aí, amor? Talvez só consiga chegar ali. Tem outro parafuso no meio? Tem um no meio. Mas daí esses dois do lado, vocês conseguem tirar? E é isso. Terminamos por aqui. Tchau! Olha só, aqui eles soltaram, só que tá solto, mas não dá pra ir... Pra cima e nem pra baixo. Porque deveria ter tirado ou a bateria ou a roda, né? A roda, no caso, é mais fácil porque tem menos fiação. Então, agora eles vão... Tentar tirar a roda pra sair por baixo. Então, já colocou ela aqui no cavalete. E deveria ter feito isso antes de começar a soltar aqui o paralama, tá? Fica a dica. Carinha dele. Vai, amor, tá dando tudo certo. Não dá. Não dá? Já desmontou os carros, já desmontou a moto pra achar a ferramenta correta. Não deu. E agora estamos no imparce. Eles chamaram reforços. Não rolou. Enquanto isso, o Uni tá tirando aqui, já. As luzinhas. As setas. As setas. Pra ir adiantando, já. Mas não adianta, a gente não tinha as chavinhas, né? Ah, amor, se ele trouxer as chavinhas, dá pra trocar até a parte de trás. É esse? Será que é? Não vou abusar da bondade dele em feriado, né? Coitado. O caixa tá certinho aqui. Tá dando certo? Tá, certinho. Agora tem que pôr as presilhas, né? Ah, para a frisinha? Não, a frisinha tá do lado dessa caixa. Show. O que foi, Inglos? A fenda tá ali, ó. Olha o brilho. Dá pra me ver lá. É isso aí. Bom, agora a gente vai limpar ela, né? Que ficou com marca de dedo aqui. Porque a gente tava montando. Ah, gente. Eles estavam montando, eu tava só filmando. Mas agora é só passar um paninho, limpar e pronto. As peças da Melk já vem com verniz automotivo. Então, igual a Guilherme tava explicando, é só não lavar com produto abrasivo que ela conserva bastante. Se lavar com produto abrasivo aí, obviamente, vai acabar danificando a peça. É o mesmo tratamento que a gente tem com uma peça original. Mas tá aí, ó, lindona. Prontinha pro rolê. Praticamente nova de novo. Olha só que bonita. Perfeito. E é isso. Gostou, Nhi? Gostou, Nhi? Obrigado. É nóis. E é isso. Lembrando que todas as peças da Melk você encontra no site boxmotorsstore.com.br. Vou deixar passando aqui e linkado embaixo na descrição desse vídeo. Terminamos. Eu não fiz nada, eu só filmei. Beleza. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um super beijo. E esse vídeo termina em 3... Tchau, tchau. Tchau, tchau.